E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Rodrigo, estamos aqui mais uma vez com o vídeo de Farm Simulator 15. O vídeo de hoje, vou mostrar como fazer silagem com grama. É isso mesmo pessoal, silagem com grama. E eu vou utilizar essa crone, Big X 1100. Esse aqui é o implemento dela. E esse aqui será o reboque. Como vocês podem ver no jogo, tem bastante grama pessoal e tem a possibilidade de você estar plantando grama. Poxa, mas com tanta grama aqui pessoal, será que há necessidade mesmo de plantar mais grama? Então, não sei. Vamos nessa. Vamos colher grama e fazer silagem pessoal. Num dos vídeos anteriores, eu fiz silagem com milho. E foi com outro implemento que eu fiz. Hoje, vou utilizar este aqui. Crone Big X 1100. Então, só deixa eu engatar aqui. Opa, isso aqui é o eixo E. É traseiro. Então, é muito complicado. Pronto. Vamos ligar. Opa, ligar. Não descer. Vamos retirar o cano. Ligar a ceifadeira. E é só passar por cima da grama pessoal. É isso mesmo. A nossa fazenda está ali em cima. Eu vim em uma área um pouco maior. E esse rebote tem a capacidade de 32 toneladas pessoal. Opa. Eu pensava que era um monte de grama, mas não é. Então, vamos seguir. Então pessoal, muito simples. É rápido. E a grama tem no jogo. Olha só que campo bonito aqui. Eu vou entrar nesse campo aqui. Vamos colher essas gramas. Então, agora. Aqui pessoal. A gente vai colher. E olha só como enche rápido. Já estou com 22% ali da capacidade máxima desse rebote. 8.000. Estamos indo para 8.000. É muito rápido. Fazer silagem é uma das opções que rende uma boa grana nesse jogo aqui, galera. Tá? A silagem. Como eu mostrei ali. A silagem com milhos. Milho, perdão. A silagem agora com a grama. Tá? E também tem a possibilidade de fazer feno com a grama. É isso mesmo, galera. É um dos próximos vídeos e eu irei fazer também feno com grama. Tá, pessoal? Ó. Então, ó. Vamos lá. Vou passar tranquilamente. Olha só como está ficando o campo. Agora que eu reparei aqui, galera. Conforme eu vou passando, parece que eu vou cortando a grama, ó. Deixa eu só sair aqui, só para ter certeza. É isso mesmo, ó. Ó, por onde eu passei, tem essas... Tem essas florzinhas amarelas, brancas e roxas, né? Aí eu vou cortando, pobrezinha delas. Mas vai ser lucrativo aqui para nós aqui. Nesse jogo, né? Ó. Então é só passar, ó. Lá para cima tem bastante grama, pessoal. Já, já vai estar bem cheio aqui o nosso reboque. Trinta e duas toneladas. Essa máquina aqui, pessoal, é um pouco cara, tá? Mas vale muito a pena, tá? Porque não somente a grama, mas como ela tem mais íquens ali também para... Para estar fazendo... Fazendo silagem, tá? Poxa, a gente aqui vai pegar tão pouco, ó. Mas está indo, ó. Dezessete mil. Está quase a metade ali da capacidade. Não. Na verdade, já passou até da metade, né? Deixa eu desligar aqui. Deixa eu ir para uma área que tenha mais grama, né, pessoal? Vamos. Vamos, ó. Olha aqui por dentro, ó. Painel bonito. Estamos chegando, ó. Tem bastante grama aqui, pessoal. E... E é isso. O vídeo de hoje é esse, tá? A silagem com gramas, tá? Muito lucrativo. Colocando ali no... Onde tem que fazer a silagem, pessoal. Vocês podem estar adiantando o tempo. E tendo um bom rendimento ali na hora da venda, tá? Se você quer um dinheiro rápido, tá? Essa é uma das formas mais práticas de vocês terem dinheiro aqui no jogo. Para estar investindo mais em maquinário. É... Comprando novos campos também. Tem essa possibilidade, né? Porque quanto mais campo também, galera, é mais... É mais plantações, né? Mais colheitas. Vocês podem estar enchendo o silo de vocês, né? E vendendo. Aguardando. Aguardando o momento ali de venda certinho. Para ter o maior rendimento ali na hora da venda. Então é isso, ó. Ó, 25%. 25% não. Vai 25 mil. 26, tá? 85% ali da capacidade do meu reboque. E vamos fazendo, ó. Se vocês verem aqui no mapa, pessoal, ó. Tudo verde aqui, ó. É grama. Então, no meu ponto de vista, não há necessidade de você plantar grama. É só você colher o que tem ali. Provavelmente vai nascer com o tempo. Você vai ir adiantando o tempo, né? Então, a rotatividade aqui, do seu serviço, sempre vai ter, tá? Ó, 99%. Pronto. 100%. Então é isso, pessoal. Agora vamos fazer a silagem. Fazer o silo. Eu vou deixar o meu implemento aqui no cantinho. Porque... Aí vai demorar muito aqui. Opa, pegou um. Aí vai demorar muito aqui pra chegar, né? Então deixa eu desacoplar aqui. Pronto. E vamos lá. Fazer a nossa silagem com grama. E fica bem próximo aqui, ó. O meu reboquezinho está cheio. Está na carga máxima. E aqui está o nosso Crony Big X 1100. Essa maquininha é boa, é rápida. Vocês podem comprar implementos dela também, pra fazer a silagem com milho. Tá? Muito rápido também, pessoal. Muito lucrativo. Tá? Então é isso. Estamos quase chegando aqui no nosso destino. No final desse morro aqui, pessoal. Pronto. Bem aqui na frente. Essa aqui é a gente que faz a silagem. Eu já andei colocando um pouco de grama aqui, pessoal. Como vocês podem ver. O nível máximo dele é de 63,999. Mas aí já tem 7%. Então tem que fazer o cálculo certinho. Então aqui eu vou descarregar. Vocês podem ver. Eu ando já pra dar uma espalhada. Essa é a Big X 1100, pessoal. Prontinho. Como chegou a 10% aqui, ó. O que eu posso fazer? Será que eu já consigo cobrir? Não, ainda não. Então, pessoal, ó. Esse foi o vídeo de hoje. Silagem com grama. Mas depois de uma certa quantidade aqui, pessoal, que vocês conseguirem colocar ali de grama, aí vocês podem vir aqui, né? Opa, cadê? Me perdi. Eita. Sai daqui, comandante. O dedo tá pesado, pessoal. Ah, por isso que eu não consegui. Eu esqueci de uma coisa muito importante aqui, pessoal. A gente tem que compactar ali. O que seria compactar? Dá uma espalhada ali na grama que vai virar a silagem, né? Pra depois a gente cobrir. Porque, se eu não me engano, é a partir de 10% ali da capacidade. Isso, ó. É bem isso, ó. Aí vocês apertem o R1. Como eu tô jogando aqui no Play 3, é o R1, tá? Aí ele vai cobrir. Vocês podem adiantar o tempo, né? Até ele, né? É fermentar tudo. Agora tá 1%. Vocês veem, tem aqui, ó. Tempo real. Adianta o tempo, né? E aí ele vai tendo ali a porcentagem subindo. 1%, 2%. Quando chegar a 100%, então o silho está pronto. E ele vai ficar dessa forma aqui, galera. Prontinho. Vai ser a mesma situação. Aí essa silagem aqui já foi de milho, tá? Essa aqui desse lado, que eu tô fazendo agora, é de grama. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a dica de hoje. Usando a nossa crone, né? Big X 1100. E ela tá aqui. É fermentando, pessoal. Tá 1%. Beleza? Então, muito obrigado por vocês assistirem o vídeo. E até a próxima, pessoal. E até a próxima, pessoal. Tchau. E aí, ó. Obrigado.